Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 113 da nossa leitura da palavra, nós estamos dando início ao primeiro livro das crônicas. Este livro não revela especificamente o nome do seu autor, mas a tradição é que os dois livros das crônicas foram escritos por Esdras e provavelmente foi escrito entre 450 e 425 a.C. Uma crônica é um relato de acontecimentos históricos apresentados na ordem em que ocorreram. Embora os livros das crônicas abrangerem praticamente as mesmas informações que os dois livros de Samuel e os dois de Reis, primeiro e segundo crônicas se focalizam mais no aspecto sacerdotal da época. O primeiro livro das crônicas foi escrito depois do exílio para ajudar aqueles que estavam retomando a Israel a compreender como adorar a Deus, pois tem mais detalhes que esclarecem como o Senhor agiu com o seu povo. A história se concentrava no reino do sul, as tribos de Judá, Benjamim e Levi, sendo que essas tribos tinham a tendência de ser mais fiéis a Deus. O livro traz a genealogia de Adão até Davi, relata a morte de Saúl e também narra os problemas e conquistas enfrentados por Davi e Salomão e a preparação para a reconstrução do templo, conhecido como o templo de Salomão. Conta as reformas promovidas por Josafá, Ezequias e Josias e ainda sobre a grande parte do povo ter continuado fiel a Deus. O primeiro livro das crônicas registra a ascensão de Davi ao trono e suas ações depois disso e termina com o filho de Davi, Salomão, tornando-se rei de Israel. Genealogias, como as que vemos neste livro, podem até parecer chatas e maçantes para nós, mas elas nos lembram que Deus conhece cada um de seus filhos pessoalmente, até mesmo o número de cabelos de nossa cabeça, como vemos em Mateus 10, 30. Devemos ter conforto e cuidado, talvez, no fato de que o que somos e o que fazemos é gravado para sempre na mente de Deus. Se nós pertencemos a Cristo, nossos nomes estão gravados para sempre no livro da vida do Cordeiro, como vemos em Apocalipse 13, 8. Deus é fiel ao seu povo e cumpre as suas promessas. Neste livro, vemos o cumprimento da promessa de Deus a Davi, quando ele é coroado rei sobre todo Israel. Podemos ter certeza de que suas promessas para nós serão cumpridas também. Ele prometeu bênçãos para aqueles que são seus seguidores, que se aproximam de Cristo em arrependimento e que obedecem a sua palavra. Obediência traz bênção, enquanto que desobediência traz julgamento. O primeiro livro de crônicas, assim como os livros de Samuel e Reis, é uma crônica do padrão de pecado, arrependimento, perdão e restauração da nação de Israel. Da mesma forma, Deus é paciente conosco e perdoa nossos pecados, quando nos aproximamos dele em verdadeiro arrependimento, como vemos em 1 João 1, 9. Podemos ter conforto no fato de que ele ouve a nossa oração de tristeza, perdoa nossos pecados, restaura-nos a comunhão com ele e nos coloca no caminho de júbilo. Bem, hoje nós leremos os capítulos 1 ao 3. Vamos à leitura? Capítulo 1 Descendentes de Adão Adão, Sete, Enos, Cainã, Maal, Aleu, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cam e Jafé Descendentes dos filhos de Noé Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mezeque e Tiras Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifat e Togarma Os filhos de Javan, Elisá, Tarsis, Kitim e Rodanim Os filhos de Kham, Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá Os filhos de Ramá, Sabá e Dedã Cuxi gerou a Nimrod que começou a ser poderoso na terra Mizraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Nafituim, a Patruzim, a Casluim de quem descendem os Silisteus e a Cafitorim Canaã gerou a Sidon, seu primogênito, a Ete, aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Irgazeus aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emareus, aos Amateus Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfachade, Lud, Arã, Us, U, Jeter e Mezeque Arfachade gerou a Selá e Selá gerou a Eber A Eber nasceram dois filhos O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra E o nome de seu irmão era Joquitã Joquitã gerou a Almudá, a Salef, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dícla, a Ebal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe Todos estes eram filhos de Joquitã Descendentes de Sem, Sem, Arfachade, Selá, Eber, Peleg, Reú, Serug, Naor, Tera e Abraão E é Abraão Descendentes de Ismael Os filhos de Abraão, Isaac e Ismael São estas as suas gerações O primogênito de Ismael Foi Nebaiote Depois Kedar, Adibel, Mibição, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Temá, Getur, Nafis e Quedemá Esses foram os filhos de Ismael Descendentes de Abraão e Quetura Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão Esta deu à luz a Zinrã, a Joquizã e a Medã, a Midiã, a Isbaque e a Sua Os filhos de Joquizã, Sabá e Dedã Os filhos de Midiã Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda Todos estes foram os filhos de Quetura Abraão, pois, gerou a Isaac Os filhos de Isaac, Esaú e Israel Descendentes de Esaú Os filhos de Esaú Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré Os filhos de Elifaz Temã, Omar, Zephi, Gaetã, Kenaz, Tímina e Amaleque Os filhos de Reuel Naate, Zerá, Samá e Mizá Descendentes de Seir Os filhos de Seir Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ézer E Dizã, Os filhos de Lotã, Ori e Oman A irmã de Lotã foi Tímina Os filhos de Sobal eram Aliã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã Os filhos de Zibeão, Aías e Aná Os filhos de Aná, Dizã, Os filhos de Dizã, Anrão, Esbã, Itrã e Kerã Os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Jacã Os filhos de Dizã, Uz e Arã Reis e príncipes de Edom São esses os reis que reinaram na terra de Edom Antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel Bela, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá Morreu Bela e no seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera, de Bozra Morreu Jobabe e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas Morreu Uzão e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade Este feriu Amidiano, campo de Moabe O nome da sua cidade era Avite Morreu Hadade e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca Morreu Sanlá e em seu lugar reinou Saúl, de Reubote, junto ao Eufrates Morreu Saúl e em seu lugar reinou Baal, Anã, filho de Aquibor Morreu Baal, Anã e em seu lugar reinou Hadade O nome da sua cidade era Paú E o de sua mulher era Meietabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe Morreu Hadade São esses os nomes dos príncipes de Edom O príncipe Timina, o príncipe Alva, o príncipe Jatete O príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom O príncipe Kenaz, o príncipe Teman, o príncipe Mibizar O príncipe Magdiel, o príncipe Irão São esses os príncipes de Edom Capítulo 2 Descendentes de Jacó São esses os filhos de Israel Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser Descendentes de Judá Os filhos de Judá Er, Onã e Selá Esses três lhe nasceram de Batiçua a Cananeia Er, o primogênito de Judá, foi mal aos olhos do Senhor pelo que o matou Porém Tamar, na hora de Judá, lhe deu à luz a Pérez e a Zera Todos os filhos de Judá foram cinco Os filhos de Pérez, Esrom e Amul Os filhos de Zera, Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara, cinco ao todo Os filhos de Carme, Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada O filho de Etã, as Arias Os filhos de Esrom, que lhe nasceram Geramiel, Rão e Kelubai Rão gerou Aminadabe Aminadabe gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá Naasson gerou a Salma E Salma gerou a Boaz Boaz gerou a Obede E Obede gerou a Gessé Gessé gerou a Eliabe, seu primogênito A Abinadabe, o segundo A Cimeia, o terceiro A Natanael, o quarto A Radai, o quinto A Ozen, o sexto E a Davi, o sétimo As irmãs destes foram Zeruia e Abigail Os filhos de Zeruia foram três Abissai, Joabe e Azael Abigail deu a luz a Amasa E o pai de Amasa foi Gétero e Ismaelita Caleb, filho de Esrom Gerou filhos de Azuba, sua mulher E de Geriote Foram estes os cílios desta Gessé, Sobab e Ardon Morreu Azuba e Caleb tomou para si a Efrata Da qual lhe nasceu Ur Ur gerou a Uri E Uri gerou a Bezalel Então Esrom coabitou com a filha de Maquir Pai de Gileade Tinha ele sessenta anos quando a tomou E ela deu a luz a Segube Segube gerou a Jair Que teve vinte e três cidades na terra de Gileade Gesur e Aran tomaram as aldeias de Jair Juntamente com Kenate e suas aldeias a saber Sessenta lugares Todos estes foram os filhos de Maquir Pai de Gileade Depois da morte de Esrom em Caleb e Efrata A Bia, mulher de Esrom, lhe deu a Azur Pai de Tecoa Os filhos de Geramiel, primogênito de Esrom Foram Ram, o primogênito Buna, Orem, Ozen e Aias Teve Geramiel, outra mulher, cujo nome era Tara Esta foi a mãe de Onã Os filhos de Rão, primogênito de Geramiel Foram Maas, Jamin e Eker Foram os filhos de Onã, Samai e Jada E os filhos de Samai, Nadabe e Absur A mulher de Absur chamava-se Abiail E lhe deu a Abã e Amolide Os filhos de Nadabe, Selede e Apaim E Selede morreu sem filhos O filho de Apaim, Ize O filho de Ize, Cezã E o filho de Cezã, Alaí Os filhos de Jada, irmão de Samai Foram Jeter e Jônatas E Jeter morreu sem filhos Os filhos de Jônatas, Pelete e Zaza Esses foram os filhos de Geramiel Cezã não teve filhos, mas filhas E tinha Cezã um servo egípcio Cujo nome era Jara Deu, pois, Cezã, sua filha Por mulher a Jara A quem ela deu a luz a Thay A Thay gerou a Natã E Natã gerou a Zabade Zabade gerou a Eflau E Eflau a Obed Obed gerou a Jeú E Jeú a Azarias Azarias gerou a Elis E Elis a Eleaza Eleaza gerou a Sismai E Sismai a Salum Salum gerou a Jecamias E Jecamias a Elisama O primogênito de Caleb Irmão de Geramiel Foi Maressa Que foi o pai de Zife O filho de Maressa Foi Abi Hebron Os filhos de Hebron Coreta, Pua, Requem e Sema Sema gerou a Raão Pai de Jorqueão E Requem gerou a Samai O filho de Samai foi Maom E Maom foi o pai de Betizur Efá, a concumbina de Caleb Deu a luz a Arã A Moza e a Gazês E Arã gerou a Gazês Os filhos de Jadai Regém, Jotão Jezã, Pelete Efá e Saaf De Maaca, a concumbina Gerou Caleb a Seber E a Tirana Maaca deu a luz também a Saaf Pai de Madimana E a Seva, pai de Maqubena E de Jibeá E Aqsa foi filha de Caleb Esses foram os filhos de Caleb Os filhos de Uro Primogênito de Efrata Foram Sobal Pai de Quireate Gearin Salma, pai dos Belemitas E Aref, pai de Bet Gader Os filhos de Sobal Pai de Quireate Gearin Foram Aroé E Asi Amenuote As famílias de Quireate Gearin Foram os Itritas Os Puteus Os Sumateus E os Misraeus Destes procederam Os Oratitas E os Estauleus Os filhos de Salma Belém E os Netofatitas Atrote Bet Joabe E Asi Amanahat Zoreu As famílias dos escribas Que habitavam em Jabez Foram os Tiratitas Os Cimeatitas E os Sucatitas São Esses os Queneus Que Vieram de Amate Pai da Casa de Recabe Capítulo 3 Filhos de Davi Esses foram os filhos de Davi Que lhe nasceram em Hebron O primogênito Aminon De Ainoã A Geselita O segundo Daniel De Abigail A Carmelita O terceiro Absalão Filho de Maaca Filha de Talmai Rei de Jezur O quarto Adonias Filho de Agite O quinto Cefatias De Abital O sexto E treão De Eglá Sua mulher Seis filhos Lhe nasceram em Hebron Porque ali reinou Sete anos E seis meses E trinta e três anos Reinou em Jerusalém Estes lhe nasceram Em Jerusalém Simeia Sobabe Natan E Salomão Esses quatro Lhe nasceram De Batisseba Filha de Amiel Nasceram Lhemais Ibar Elisama Elifelete Nogá Nefeg Jafia Elisama Eliada E Elifelete Nove É o todo Todos esses Foram filhos De Davi Afora os filhos Das concubinas E Tamar Irmã deles Descendentes De Salomão O filho de Salomão Foi Roboão De quem foi filho Abias De quem foi filho Asa De quem foi filho Josafá De quem foi filho Georão De quem foi filho Acasias De quem foi filho Joás De quem foi filho Amazias De quem foi filho Azarias De quem foi filho Jotão De quem foi filho Acas De quem foi filho Ezequias De quem foi filho Manassés De quem foi filho Amon De quem foi filho Josias Os filhos de Josia foram o primogênito Joanã, o segundo Geoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Geoaquim, Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias. E Selomite, irmã deles. E Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Josabe e Sede, cinco autodos. Os filhos de Ananias, Pelatias e Gesaías. Os filhos de Refaias, os filhos de Arnã. Os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías, Atus, Igau, Barias, Nearias e Safate, seis autodos. Os filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias e Asricão, três autodos. Os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasib, Pilaías, Acubi, Joanã, Delaías e Anani, sete autodos. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.